Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop do Spider-Man no Fatus Self. Vamos abrir, e aqui está, balança a cabeça, tem os olhos verdes, o fato aqui já é preto com a aranha estampada verde. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo.